O PENTÃO REI ALVOS Entregou o Rei a vós, soldados seus Corajosos, pois em tudo defendei Marchando para os céus Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alterguei o seu pendão Firme sempre até morrer Exformado já os densos batalhões Do grande usurpador Declarai-vos hoje, bravos campeões Avante sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alterguei o seu pendão Firme sempre até morrer Quem receio sente no seu coração E fraco se mostrar Não receberá o eterno galardão Que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alterguei o seu pendão Firme sempre até morrer Pois sejamos todos a Jesus leais E ao seu Rei ao pendão Os que na batalha sempre são fiéis Ótidos com ninguém Com Deus prontos a sofrer Bom valor, sem temor Com valor, sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Nem alterguei o seu pendão Firme sempre até morrer Firme sempre até morrer Sempre até morrer Tchau